Caio, boa tarde. Boa tarde. Eu amo vocês. Obrigado. Obrigado. Tenho uma pergunta. Um pastor amigo nosso passou a ministrar aqui em casa como se fosse uma célula. De modo que uma vez por semana nos reunimos com várias pessoas para ouvi-lo. A despeito de cada um ter sua igreja e congregar também sua denominação. Ok? Ocorre que a partir dessa semana ele anunciou que vai trazer o gasofilácio aqui. Ah não, aí o cara... Eu gostaria de saber, Caio, como devo proceder uma vez que dizimo na minha igreja e faço ofertas onde julgo necessário, inclusive na VNVTV também. Eu queria só dizer para ele que se ele está indo lá e acha que isso é um sacrifício, é um trabalho que ele está fazendo, e que ele precisa ser remunerado por ir na casa de um irmão pregar e que ele está livre de ir. Eu assim... Esse pastor precisa de uma lição. Não, pastor, desculpa. Se o senhor disser que está precisando de alguma coisa e o grupo aqui achar interessante, eu posso até ajudar. Agora, gasofilácio não. O senhor estava vindo espontaneamente, se quiser vir espontaneamente, a casa está aberta. Agora, se o senhor achar que tem uma relação que implica em remuneração do senhor, até para manter a filosofia da minha porta aberta dentro da minha casa, que não quer se transformar em congregação de lugar nenhum, só numa congregação de irmãos, o senhor está livre, o senhor não precisa mais vir. Está lhe dando prejuízo, está ocupando a sua noite, o senhor está perdendo dinheiro vindo aqui. Eu não quero lhe prejudicar que não vai ter remuneração. Aqui tudo é voluntário, a casa é voluntária, o cafezinho é voluntário, todo mundo que vem, vem voluntariamente e nós vamos continuar na mesma voluntariedade. É uma lição que esse cara tem que aprender com educação, com mansidão, com gentileza, com fidalguia, mas é uma lição calma que ele tem que aprender e diz, pastor, pode ficar livre, não precisa vir. Sei que o senhor deve estar precisando, mas a filosofia da reunião aqui na minha casa é essa. Ela não virará uma instituição, não teremos essa relação vinculada a dinheiro nesta reunião. Não teremos. É o que eu acho que você deve fazer com todo carinho, amor, esse pessoal começa, tem que ser educado, eles tem que saber que vocês não são mais os idiotas de sempre, que vocês cresceram, que vocês mudaram, que vocês tem que ter a coragem de dizer para qualquer um, para o Papa Francisco. Não, Papa Francisco, aqui em casa não terá gasofilácio. Aqui é só uma reunião, é um lanche com oração e ministração da palavra. É só isso que é, só isso que será. Põe um gasofilácio aí, você vai destruir essa reunião, vai criar um oficialato religioso, ele vai imediatamente se sentir o dono do grupo e o próximo passo é começar a fazer propostas megalomaníacas, querer tirar vocês daí e invariavelmente você vai ficar chateado com a história, vai dizer não e ele vai sair com a metade, sabe lá, Deus para onde, com tudo dividido. E o teu problema não é ficar com gente, o teu problema é manter a paz, é não perverter o que está bom. É só isso. Tá bom, meu filho? Beijo para você, nosso tempo acabou, Brau. Aí ela fala, quer dizer que uma vez por semana eu vou ter que arrumar uma graninha aqui para não passar vergonha, cara? Não, não vai dar nenhuma. Passar vergonha. O cara vai lá livremente, então não apareça, né, cara? Não precisa. Ninguém precisa de pastor nenhum na casa de ninguém ensinando nada. Ensine você. Você aprende aqui. Que na Vem VTV tem material para o cara ouvir, ler e pregar um bilhão de anos sem parar. No meu site é a mesma coisa, está tudo servido, preparado. É só pegar. Não é nem ideia dada, está mastigado. É só pegar, internalizar, expor, conversar, ouvir. É infinitamente mais saudável. Se enfiar o urubu na história com gasofilácio, vai virar carniça. Isso. Tá bom, querido? Vem VTV. O canal é você. Vem VTV. E aí E aí E aí E é E aí Legenda Adriana Zanotto